Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mike pra começar mais um vídeo muito tenso. Hoje a gente vai fazer aqui o desafio do Teletubbies na casa, onde vai ter uma pessoa vestida de Teletubbies e a gente tem um objetivo, pegar os 7 creminhos gostosos que vão estar escondidos pela casa. Mas não vai ser uma tarefa fácil não, viu? Porque vai ter um Teletubbies maldito, um Teletubbies assustador atrás da gente. E se ele não se pegar, já era, então a gente vai ter que ser bem cauteloso. E estou aqui com meus amigos Peck. Oi gente, eu sou meus amigos Peck. Eu sou meus amigos. E o Batista gravou pra mim, ele vai participar também. E eu não sei se vocês notaram, mas... E agora galera, a gente vai ficar aqui fora da casa, enquanto o Teletubbies esconde os seus creminhos gostosos, preciosos, que ele não quer que a gente pegue. E se você curtir esse vídeo, galera, já deixa aquele bala no like. E se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos aqui no canal. Então é isso, vamo lá. Bom pessoal, a gente deu 2 minutos pro Teletubbies esconder as coisas lá dentro. E mano, a gente tem que fechar aquilo ali, hein? Tem uma frestinha ali que dá... Olha lá o pé dele, velho. Não olha, não olha, senão vai ficar fácil. Vamos olhar pra cá. Mano do céu. E tipo assim, a gente tá sem roupa de frio, mas tá começando a ficar meio friozinho. Tá frio pro caramba, velho. Eu tô ficando lá esfriado aqui. O Mark tá de shorts aí. Eu tô ferrado, velho. Agora o que? O cara vai lutar tudo certo, mas a gente tem que ter cuidado pra ele não pegar a gente. Ele vai tá andando meio devagar, né? Porque o Teletubbies não vai tão... Os Lens de Teletubbies não vai tão rápido, né? Vai sim, você vai correndo. Mas eu espero que aquele Teletubbies lá... Ele tá com uma perna meio quebrada. Ele tá meio mancando ali. Vamo lá, então. A gente vai andar todo mundo junto. Eu acho melhor. E aí, se algo acontecer, a gente se separa. Mas só se algo acontecer. Mas como que a gente vai se juntar? Se for necessário. Ó, tem as câmeras de segurança da... Você consegue ter acesso a elas aí? Eu consigo, mas ó. Eu vou ligar elas e vou deixar elas preparadas. Mas eu não vou olhar, porque senão a gente vai ver o uso sim. Mas a gente pode... É, não dá pra gente usar eles agora. A câmera agora. Mas depois dá pra gente deixar ela certinho. Olha, eu vou deixar ela ligada. Você ligou? Você ligou? Boa, boa. Liguei. Qualquer coisa, sei lá, quando a gente tiver lá dentro, a gente dá uma investigada. Agora não dá pra gente usar, porque é atrapaça. Mas quando a gente tiver lá dentro, é uma boa. Tá dando tempo aí? A gente deu tempo de dois minutos. E ó, cinco segundos. E a casa tá toda apagada, tá vendo? Tá toda escura. Foi. É nossa hora. Deu o tempo. Vocês estão atrapaados? Não, galera, é agora. Eu não vou mentirão, porque eu tô com medo, porque o Thayer, ele, sei lá. Não, o Thayer, ele sabe, meu, ele sabe assustar, né? Ele sabe assustar, porque ele entra no personagem de uma maneira que você não sabe se ele tá brincando. Ele tá sério. É, e ele fica sério mesmo. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos olhar. Eu tô vendo um creminho aqui, ó. Tem um creminho aqui, ó. Primeiro creminho de um show, galera. Aqui, aqui, ó. Vocês estão vendo? Nossa, eu vou querer comer esse creminho. Eu também. E as câmeras ainda não falaram que não tem nada aqui. Vai, vamos tocar aqui a campainha, só pra avisar que a gente tá indo. E agora não tem mais volta? É agora. A partir dessa porta não tem mais volta. Não é grande não, filho. É outro jogo, é outro jogo. O que o Thayer, o Thayer, o Thayer fala? Ele só grita, moço. Ele só grita, ele não fala nada. Olha lá. Meu Deus, que louco. Cara, é o melhor que é o meu. Quem come? Quem come? Quem come? Eu preciso de luz, vai. Por onde? Por cima. Não, 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 não. Não, não, não. Maki? Não. Isso é passando. Não, não. C между um pouquinho. E aí Amigo, eu estou zoando. Batista, eu estou zoando. Vou pegar o primeiro que é muito bom, tem um chapinho aqui. Você também, acho que eu dou a bordo. Eu morri, mas eu mordi antes. Mas eu sou morto, adeus. Vou pegar a lanterna. Já almoçou. Já almoçou mais um creminho aqui fora. Galera, mais um creminho, mano. Essa lanterna falhou, velho. Droga, eu sujei toda lanterna de creminho, vocês estão vendo? Bom, pegamos aqui mais um creminho. Vou dar uma mordida, né, pra gente marcar. Vamos lá. Dei uma mordida, galera. A gente tem três creminhos no total. Restam quatro, mano. Eu tenho um peito. Não, não, não. Mark, não! Aaaaah! Mark, corre, Mark! Como é o Mark? Como é o Mark? Comi, eu comi três. Nenhum. Eu tô vendo ele lá no fundo, lá no fundo, olha ali, eu já vi, tá vendo ali, ó? Tá. Meu deus. Onde você acha que tem mais creminho, restam só 4, eu não sei, o Beck mordeu o creminho assim. Olha ele. Meu deus, Mike. Mike, Mike. Mike. Mike, Mike. Olha o bicho, meu deus, quase que o bicho pulou em mim. Ai. Tá vendo aí? Eu não tô vendo não. Vamos entrar. Será que ele tá na porta? Eu não sei. Se eu tinha na porta ele ia lá. Aqui. Tá. Tá. Ele tá trancado. Ele trancou. Ele trancou. Ele trancou. A gente tá trancado aqui pra fora, boi, porque a gente não consegue abrir. E agora? Eu já sei, Mike. A gente pode chamar a atenção dele. A gente se esconde atrás daquela moita e aperta a campainha. Vai tocando. Fica ali, fica ali. Baixa, baixa, baixa. Ta vindo, ta vindo, tá vindo, apaga, apaga. Ta vindo. Eu tô vendo essa porta no janelo. Não estou fechando nada, precisamos tirar a porta, precisamos tirar a porta, não tenta, né? O que é melhor de ter uma ali, meu Deus, vou pegar, os outros dois devem estar lá em cima, no meu quarto, sei lá, no seu, vamos atrás ali pra baixo, daí a gente dá a volta. A gente escondeu o banheiro, sei lá, peraí. Vai pegar, deixa eu dar uma mordida. Vai, pega, pega. Estou tomando junto, né? Deve estar lá em cima, porque ele está lá em cima até agora. Eu vou lá. Vai, pega. Mike, ele está ali. Ele está ali, ele está ali. Ele está ali na cadeira. Mike, ele está ali. Ele está ali na cadeira. Mike. Mike. Jence. Mike. 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 Bom, moço, você voltou à vida, né? Porque a gente falhou ali. Não, eu voltei. Mas calma, você esqueceu a lanterna? Mano, eu tava com vocês? Não. Vocês pegaram a lanterna. A gente vai ter que pegar... Vai ter a missão de pegar a lanterna. A gente vai ter que pegar a lanterna e pegar os dois. Mas ó, uma coisa que eu sei. Nossa, tá doido, hein? Tá piscando, velho. Mas uma coisa eu sei, galera. Falta dois creminhos e eles estão escondidos lá em cima. Lá nos quartos. Então vai ser complicado. Agora eu toquei a campanha pra avisar que a gente chegou. Fora, meu Deus, que eu fulgando acesso. Aqui, achei, achei, achei. Meu Deus do céu! Ele tava no... Ele tá ali na armada. Career, você quer comer? Ele tá ali na armada. Ele tá ali na armada. Cleo! Estamos DEاlicos! Chegue, chegue! Gente! Tome na porta! Sonou, sonou! Onde está o creme? Não sei! Tá trancado? Aqui, achei! Na banheira? Dá um urtil de alguém! Eu comi um creme gostoso inteiro, então eu estou cheio! Falta mais um! Gente! Achei! Tá na privada banheira do meu xixi! Não! Não, estou preocupado demais! Não sei se você está no quarto do Batista ou no seu! Você vai? Eu vou! Tranca a porta assim que eu saio! Tranca a porta assim que eu saio! Pé Bélis, bolso ótimo! Se eu não voltar, diga a minha mãe que eu amo! Tá! Não! O que aconteceu? Será que ele morreu? Se eu não voltar, diga a minha mãe que eu amo! Tá! Não! 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 Rubem pose. E o outro tabi. Pode usar isso, não é? Ah, 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 ah ah ah. E sempre aqui. Bem aqui. E também aqui. Osso, osso, mas? Osso. Osso, osso. Osso. Ops. Morquê! Moço do céu Vem cá Vem cá, vem cá Eu espantei ele Agora a gente tem que sair da casa, moço A gente tem que sair da casa agora Vocês venceu Vai embora daqui Vem embora, moço Moço, acho que ele foi embora Vazamos Nós conseguimos Pegar todos os creminhos do Teletubbies Mas infelizmente O Batista morreu Ele também morreu uma vez, mas não tem problema A vida é igual ao jogo Você morre e renasce Mas mano, foi muito louco e muito assustador Porque o Taryl é muito assustador Ele entra no personagem, ficou como é de verdade Ele dá susto mesmo Porque a gente não sabe o que ele vai fazer Mas enfim galera Concluímos nosso objetivo Finalizamos a nossa história 3 niemand Eu não fui doce 5 6 R 26 27 28 28 29